A Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou uma visita no bairro Itararé, na manhã de 5 de setembro. Na oportunidade, os vereadores vistoriaram um terreno do Poder Executivo, localizado na rua Carlos Baron, próxima à Sociedade Recreativa 21 de abril. Conforme o vereador Valdir Oliveira, moradores em torno do local reclamam da sujeira do terreno e da proliferação de animais. Eu estive ali no interior do terreno, até o acesso está um tanto difícil, mas consegui chegar até ali. E isso é uma grande galeria, uma grande galeria que passa por baixo, inclusive eu acredito que não existe como construir nada em cima desse terreno. E mais, aqui a denúncia de que existe proliferação de ratos, de cobras, a moradora aqui ao lado já fez vários protocolos pedindo providências. E nós vemos até aqui, realmente é uma questão de saúde pública e a Prefeitura tem que dar exemplo. Quando se cobra que os proprietários limpem os terrenos que não têm área construída e que são multados por isso, a Prefeitura tem que dar exemplo. Há sete anos está aqui esse terreno dessa forma. O Decreto Executivo 022 de 2012, que autorizou a compra do terreno, prevê a construção de um prédio para a realização de ações de relacionamento da população jovem e da melhor idade. Segundo o vice-presidente da comissão, o vereador Vanderlei Araújo, os parlamentares vão encaminhar um documento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando a limpeza da área. Música Música